Alunos e professores de dança se unem em ritmo de solidariedade para ajudar Maria Ester. A criança é portadora de uma doença rara e a família não tem dinheiro para o tratamento da menina, que por mês passa de 3 mil reais. A reportagem é de João Vitor Guedes. A aula de ritmos dessa academia foi por um motivo especial. Alunos e professores se uniram para ajudar Maria Ester, de 2 anos. A criança nasceu com uma doença genética e é alérgica a todo tipo de alimento. O aminomédia é o único produto que a menina pode ingerir. Mostramos o caso no Jornal do Meio Dia no mês passado. A lata do leite custa 450 reais e dura apenas 2 dias. E estava em falta na rede pública e particular de Goiânia. Depois do nosso apelo, a mãe conseguiu o produto. Hoje, Maria Ester está fazendo um tratamento em Curitiba para ter melhor qualidade de vida. As viagens são realizadas de 3 em 3 meses e não sai por menos de 3 mil reais. Na aula de dança, foi cobrado o valor de 20 reais. Tudo em nome da saúde da criança. A intenção é arrecadar dinheiro para fazer o tratamento, além do leite especial que ela toma todo mês. Toda essa galera está dançando no ritmo da solidariedade. O dinheiro arrecadado vai ser doado para o tratamento da Maria Ester. Eu acho muito gratificante ter pessoas para ajudar a gente. É de um amor muito grande a gente saber e ser acolhida por uma sociedade inteira. Que maravilha, né? Mais um ato de solidariedade que o Jornal do Meio Dia faz questão de destacar e convocar mais pessoas para que continuem ajudando essa menina, Maria Ester, que precisa muito também de cuidados, de alimentação especial. É tudo muito caro, por isso nós vamos deixar aqui o telefone. São dois. 9-91-60-59-60. O outro, 9-85-31-07-65. Se você já preferia fazer o depósito direto no banco, é na Caixa Econômica Federal, Agência 2712, Conta Poupança 8742, dígito 2, Operação 013. O Facebook é Guerreira Maria Ester, para que você possa obter mais informações e garantir mais qualidade de vida a Maria Ester.